Bom, nós vamos agora trazer nessa sequência, na edição da tarde da Gazeta News, nós vamos agora recebendo aqui no estúdio a delegada Ana Luísa Nogueira, ela que tem um trabalho também muito forte, principalmente em defesa das causas femininas. Todos os dias estamos falando de casos de feminicídio e tem muitas outras coisas que estão acontecendo também que levam realmente para todos nós a necessidade da participação de um profissional tão atuante como é, como um agente de segurança pública e trazendo também a pauta feminina como destaque. Delegada, seja bem-vinda, muito obrigado inclusive pela sua participação, por atender inclusive a solicitação da nossa produção, da nossa Priscila. O alto número de requerimentos de medidas protetivas de urgência representaria uma maior confiança da sociedade nos órgãos de segurança pública e, sobretudo, uma menor tolerância das vítimas com relação à violência doméstica. Um grande abraço, boa tarde. Boa tarde, Viderlan, boa tarde a todos e a todas. De fato, essa colocação é bem importante e apesar da mídia todos os dias tratar de pelo menos um caso de violência contra a mulher, às vezes passa a impressão de que está havendo um aumento, mas na realidade o que está havendo um aumento é da não tolerância da sociedade com relação à violência contra a mulher, ainda bem, e uma maior confiança nos órgãos de segurança pública, principalmente com aumento na quantidade de prisões, com atuação mais forte e mais dura nesse tipo de crime. Agora, delegado, estamos acompanhando alguns casos, hoje já colocamos aqui por dois momentos casos assim que a polícia de Alagoas tem trabalhado muito. Seus companheiros de profissão, principalmente aquele caso de São Braz, que envolve aquela professora que comeu uma coxinha e supostamente o criminoso é o ex-marido, esse tipo de caso, todos os dias a senhora se depara com esse tipo de situação, como a senhora tem acompanhado também esses casos e essa brutalidade que muitas vezes leva a pessoa que você dorme ser também uma pessoa que tenha coragem de tirar a sua própria vida. São casos muito graves e até para ilustrar, Viderla, eu já trabalhei em quase todos os setores da Polícia Civil, na parte do crime organizado, na DEC, atualmente, Draco, no tráfico de drogas, e a violência cometida pelo agressor não se compara sequer ao tráfico, porque o agressor não desfere um golpe de faca na vítima, ele desfere 20 golpes, às vezes desconfigura o rosto dela, às vezes percorre 2 mil quilômetros para localizar a vítima e a mata na frente dos filhos, às vezes o que é mais grave mata o filho para se vingar da companheira, como nós tivemos um caso aqui recente em Alagoas. Então, infelizmente, é uma gravidade muito grande, é quase como um ódio, e por isso que é importante trabalhar em toda a sociedade para que a gente compreenda de uma vez por todas que a mulher tem direitos iguais aos homens, que ela é sujeira de direito, para evitar que tipos de crimes tão graves como esse, infelizmente, ainda sejam corriqueiros aqui no Brasil inteiro. E durante sua fala, delegada, nós vamos refletindo os assuntos que nós estamos colocando de uma maneira também que nos deixa bem indignados todos os dias de crimes contra a mulher. Aqui em Alagoas tivemos um caso também, durante essa fala veio logo à memória, aquele caso de São José da Tapera, em que a vítima, momentos antes de morrer, chegou a gravar um vídeo para poder dizer que se acontecesse algo com ela, o marido seria o responsável. O marido passou muito tempo foragido, foi encontrado no Paraguai, ou seja, precisou de uma ação em conjunto da polícia do Brasil com a polícia internacional, com a polícia paraguaia para poder capturar. E já estava seguindo a vida dele com outra pessoa e tudo mais. Essa é uma característica, delegada, com sua experiência, muito comum para um abusador, para um criminoso, tentar seguir a sua vida como se não tivesse feito nada com a vida de uma pessoa, com a vida daquela que ele disse que um dia amou? Infelizmente, é um fato corriqueiro. E tanto é que é interessante que hoje o principal perfil ativo do agressor é o ex-companheiro. Antigamente era o atual. Então, o que é que isso aí representa? Representa uma noção de posse, de propriedade sobre a mulher. E normalmente é o ex-companheiro que às vezes já está com outra mulher, que já está vivendo a sua vida. Mas basta ver a ex-companheira com a outra pessoa, que aí ele começa a ter aquele direito de posse novamente na compreensão dele e vai cometer o crime. Então, a maioria, infelizmente, já estão com outras companheiras, já seguem a vida, mas sempre fica naquela noção de posse, de propriedade. E nesse caso aí, até fazendo um parênteses, demonstra realmente muito bem a eficiência da polícia, né? Porque a gente tem que hoje, na polícia civil e todos os órgãos de segurança pública, a gente tem buscado muito a repressão. Porque não adianta tão somente dar palestras de prevenção e orientar, mas é preciso prender o agressor. Porque isso reduz o sentimento de impunidade, que infelizmente perpassa esse tipo de crime, mas também estimula outras pessoas a procurarem a delegacia para efetuar a denúncia. Delegada, agora falando de estatísticas, esses números, eles mostram que os crimes de maior incidência foram ameaças com 28% e lesão corporal com 21%. Esses indicadores de 2023 revelariam também uma menor tolerância aos crimes contra as mulheres. Mulheres estão tentando romper esse ciclo espiral da violência. Como é que tem sido agora, principalmente quando estamos falando de um núcleo especializado para a acolhida de uma mulher que é vítima de violência, como é que tem sido essa resposta das mulheres necessariamente aqui em Alagoas? Essa percepção é bem importante, porque a gente vê que está no topo o crime de ameaça, que pelo menos pela gravidade é tido como um crime menos grave, por exemplo, uma lesão corporal ou até um feminicídio. Então, isso demonstra que as mulheres, durante o trâmite do ciclo, já estão procurando a unidade policial para efetuar o registro de ocorrência, para evitar que aquele crime que normalmente começou com um crime de menor intensidade, termine no futuro gerando um crime tão grave quanto é o feminicídio, em que há uma ofensa ao bem jurídico mais importante, tutelado pela Constituição, que é a vida. Então, realmente tem havido aí uma denúncia muito grande de crimes não tão graves quanto o feminicídio. E isso é importante, porque isso demonstra que as mulheres estão tendo a compreensão da ocorrência de crimes. E até interessante, só fazendo um parênteses, como é importante as mulheres compreenderem o tipo de infração penal, eu gosto muito de dar um exemplo de uma mulher que foi à delegacia, juntamente com um companheiro, e eu me recordo que quando eu perguntei para ela, o que foi que ele fez com você? Ela disse, delegada, não prenda porque ele não fez nada, ele só me jogou na parede. Veja, então, nem as próprias vítimas, em alguns momentos, têm a compreensão de que estão sofrendo a violência. Por isso que é importante a gente alertar toda a sociedade, sempre fazer campanhas educativas, para que ela compreenda que há outros tipos de violência, que não apenas a violência física. Para quem nunca viveu um drama como esse dentro de casa, acha que esse tipo de roteiro só acontece nas famílias mais vulneráveis. Mas estamos vivendo uma época tão preocupante, delegada, e já tenho noticiado alguns casos, que não importa a classe social nesse momento, nós estamos vendo várias vezes, vários casos, independente da força econômica de uma família, mas que pode sim acontecer casos de violência, até em maior proporção, para as famílias que têm uma boa condição financeira, delegada. Com toda certeza. A violência contra a mulher não escolhe cor nem nada, não escolhe poder aquisitivo, ela acontece em todas as classes sociais. Tanto é que recentemente tivemos relatos até de um feminicídio cometido contra uma delegada de polícia, veja, que atuava no enfrentamento à violência contra a mulher. Nós temos casos na mídia de apresentadores de televisão, que são bem financeiramente, enfim. Então, não há escolha. O que acontece na prática é que, na maioria das vezes, as pessoas com baixo poder aquisitivo só têm a polícia para se socorrer. Então, por isso que há uma maior denúncia na esfera da polícia. Mas o crime, ele acontece com todas as mulheres. Todas nós estamos sujeitas a sofrer uma violência, infelizmente. Faixa etária predominante das vítimas tem uma média, segundo essas estatísticas, de 20 a 29 anos, em 31% das ocorrências. As novas gerações, portanto, estariam mais conscientes acerca dos direitos das mulheres? Na realidade, eu acho que é bem o contrário, porque nós temos ainda pessoas muito novas já sendo vítimas e cometendo a violência contra a mulher. Tanto é que a gente tem uma campanha muito importante na polícia civil que se chama Lei Maria da Penha nas escolas. Eu gosto de ir para as escolas para conversar com os alunos, sobretudo no ensino médio, para alertar sobre a questão que mulheres têm direitos iguais aos homens, que ele deve respeitar a mulher. Que o fato de uma mulher, por exemplo, uma garota não quiser, não querer permanecer no relacionamento, ela tem esse direito, ela não é obrigada a permanecer com ele porque ele quer aquilo a todo custo. Então, infelizmente, nós temos hoje uma faixa etária de pessoas muito novas, de adolescentes, inclusive, cometendo crimes de violência contra a mulher. Por isso que é importante a sociedade debater sobre isso. Engraçado que sobre esse ponto, na presença das escolas, nós noticiamos aqui há alguns meses também um fato curioso no interior do Estado, que durante uma dinâmica, nessas visitas, numa sala de aula, uma das pessoas, das jovens, que sofria abuso sexual do padrasto, ela chegou a fazer um desenho. E isso gerou nas amigas uma certa curiosidade. Foi através do desenho que a polícia conseguiu descobrir que ela estava sofrendo abuso dentro da própria casa, delegada. Como é importante nesse tipo de ação dentro da escola. E é até interessante, Viderla, que depois de todas as palestras, sempre, pelo menos umas duas ou três meninas, vêm me abordar no final para relatar um caso que sofreu e para pedir orientação, para pedir ajuda. Da importância da gente também levar esse debate para a educação. Porque a violência contra a mulher não é só uma questão de segurança pública. Ela envolve diversos setores, especialmente a área da educação. Delegada Ana Luísa Nogueira, vamos falar um pouquinho sobre as estratégias que as delegacias têm especializadas, inclusive, e têm adotado aqui em Alagoas para receber esta vítima, para incentivar que crimes como esse sejam denunciados. Nós estávamos passando por uma época em que existia também muita reclamação e receio de uma mulher que sofria violência pela acolhida. Às vezes era um delegado que recebia ali, então, de repente, ela ficava meio com receio, constrangida, em estar descrevendo um fato de abuso, que estava sofrendo de um ato de violência. Como é que têm sido adotadas essas estratégias? São mulheres, de fato, que atendem mulheres para poder sentir essa mesma dor e também dar um andamento nessa situação? A palavra principal nas delegacias da mulher é acolhimento. Então, tem que ser um local acolhedor que receba aquela mulher como vítima e não o contrário, como a gente, infelizmente, vê até em outros órgãos que termina a mulher saindo da posição de vítima para ser a investigada. Aqui não, aqui a gente busca dar o acolhimento. Então, são delegadas mulheres porque a própria lei exige que na delegacia da mulher seja uma autoridade policial mulher. Tem policiais mulheres, mas também tem policiais homens porque o nosso efetivo, na Polícia Civil, ainda é predominantemente masculino. Então, não pode ser todas as delegacias para atender ser 100% de policiais mulheres. Mas, preferencialmente, são mulheres e as delegadas de polícia, obrigatoriamente, são mulheres. Nós, hoje, aqui em Maceió, temos duas delegacias da mulher, uma que fica na parte alta, no Conjunto Salvador Lira, e uma na parte baixa, que fica no CODE, que tem funcionamento 24 horas. Além de delegadas e de policiais, nós também contamos com psicólogas que são cedidas pela RAV, do setor do Estado, do Governo do Estado, e que é muito importante também haver esse acompanhamento psicológico, que a gente sabe que há sequelas que permanecem, que precisam realmente haver ali um aparo, até para a escuta da vítima ser feita da forma correta, para evitar a chamada revitimização. Ela tem que sair dali acolhida e estimulada a seguir durante todo o trâmite da denúncia, sempre. Delegada, externo aqui a minha felicidade, por seu retorno às atividades, diante de um projeto, claro, que nos últimos meses deixou ausente desse dia a dia, a população, mas ela comemora muito com esse seu retorno, conte sempre conosco, deixe um recado, claro, para o público feminino, e para esses que se acham valentões também, que nos acompanham neste exato momento, muito obrigado por estar participando aqui conosco. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com você, falando de um tema que nos é tão caro, que é tão importante, que é o enfrentamento à violência contra as mulheres. Bom, conversamos com a coordenadora das delegacias especializadas de atendimento às mulheres, trazendo também o ponto de vista sobre dados, números, e também mostrando que a Polícia Civil do Estado de Alagoas está com um aparato suficiente de mulheres para poder acolher em casos de violência, em casos de tortura, de abuso, de qualquer tipo de violência que possa ser caracterizado. E a delegada tem sangue no olho, tá? Tá vendo esse vermelho da blusa dela? Tem sangue no olho. Não vacile não, Valentão, porque se chegar na frente dela, chora igual um bebê. É verdade, delegada? Tem muitos que choram lá, né? É até interessante que a maioria, quando chega para ser ouvido, nega o fato, diz que não ouve. Muitos nem querem falar, inclusive, se reservam o direito constitucional de permanecer calados. Mas não tem isso na hora do cometimento da violência contra a companheira, né? Não tem. O grau de covardia é muito grande mesmo. Delegada, muito obrigado por sua presença. Deus te abençoe. Bom, grandes eventos aquáticos...